...disto biométrico no terminal. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Na finalidade da reunião, se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir proposições, votar proposições da comissão. Eu vou aproveitar e ler isso aqui, que ao menos já fica pronto. A presidência comunica que está aberto o prazo até o dia 2 de março de 2020 para o recebimento de emendas ao projeto de lei 1440-2020, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado, protocoladas na assessoria da comissão de 8 às 18 horas. Passa... Bom, nesse momento, então, para aguardar entendimentos dos líderes desta casa que solicitaram terminar lá o entendimento, a construção de pontes de entendimento, nós vamos suspender a reunião por algum tempo. Sr. Presidente, estão suspensos... Presidente, pela ordem. A palavra do deputado... Está a sua presença. Já está, nós vamos comunicar àqueles que aqui estão presentes. Se algum tiver substituído, é o líder que pode substituir. E a gente aguarda, democraticamente, a substituição. Eu não inicio sem um entendimento, sem um de acordo de todos. Está bom? Então, está suspenso por algum tempo. Com a previsão de 12h30, a gente verificar se já tem número, eu te aviso antes, ou 15h. Eu tenho a impressão que seria 15h. Tem que aprovar os projetos que vão passar. Ah, não. Os projetos para a pauta de amanhã de plenário. São três projetos. Seus projetos não passam por aqui. Não. Pois é. Você quer abrir? A minha está no plenário 3. Não, nós abrimos aqui. A nossa porta está aqui. Vossa Excelência, que decide. 14h30. Penso os nossos trabalhos. Por prazo, por algum tempo, já conforme já está, mais ou menos, hipoteticamente definido. Dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Fernando Pacheco, solicitando que seja mantida a ordem da pauta. Em votação, o requerimento dos seus deputados com a prova permanecem como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1.444, barra 2020, segundo turno, fixo percentual para revisão anual de vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, relativo aos anos de 2018 e 2019. Autora, procurador-geral de Justiça, o relator, o deputado que vos fala, Elita Arquini. Relatório de autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafe, fixo percentual relativo aos anos de 2018 e 2019, para revisão anual de vencimentos e proventos do servidor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A proposição em estudo tem por objetivo fixar em 2,76% a partir de 1º de maio de 2018 e em 4,95% a partir de 1º de maio de 2019, o percentual de recomposição a ser aplicado para revisão de vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público de Minas Gerais, com fundamento no artigo 37, inciso 10, da Constituição da República. Mantemos o nosso entendimento já exarado no 1º turno de que o projeto em tela atende os requisitos estabelecidos pela legislação vigente sobre finanças públicas, em especial aqueles previstos em lei complementar nº 101 de 2000 e lei de responsabilidade fiscal. Por esse motivo, não vislumbramos, óbvio, a aprovação da matéria em 2º turno. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação em 2º turno do projeto de lei nº 1.444, barra 2020, na forma do vencido em 1º turno, em discussão ou parecer. Senhores deputados e deputadas, que eu aprovo, permaneço como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de lei nº 1.445, barra 2020, 2º turno, dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de janeiro e dezembro de 2019, e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado, referente ao período de julho de 2018 a novembro de 2019. O autor é a Defensoria Pública, o relator, o deputado Elita Arquim, passa a ler, nesse momento, o relatório de autoria da Defensoria Pública, do público geral, do Defensor Público Geral do Estado, o projeto de lei em Epico, dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de janeiro e dezembro de 2019, e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de julho de 2018 a novembro de 2019. Fundamentação, o projeto de lei em tela pretende revisar os vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, bem como os subsídios e proventos dos membros do órgão com fundamento no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República e o artigo 24 da Constituição do Estado de Minas Gerais. O índice a ser aplicado será de 4,30 para os servidores relativo ao período de janeiro de 2019 e dezembro de 2019, e de 4,26 para os seus membros referente ao período de julho de 2018 a novembro de 2019. Mantemos o nosso entendimento já exarado no primeiro turno de que o projeto, em análise, atende ao disposto no inciso 1º e 2º do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, qual seja a existência de prévia e suficiente dotação orçamentária para suprir a despesa e autorização específica na Lei Diretrizes Orçamentárias, LDO. Além disso, quanto às normas de controle da despesa com o pessoal, ressaltamos que a revisão geral anual é exceção ao limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme disposto no artigo 22 do inciso 1º da Lei Complementar Federal nº 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Não vislumbramos, portanto, óbvios, de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nessa casa porque ela atende aos requisitos básicos para a sua aprovação. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei nº 1445-2020 na forma do vencido em primeiro turno. Esse aqui não precisa ler, né? Não. Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Para a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, apenas eu queria registrar, não sei se prestaram atenção, mas no plenário em primeiro turno, eu votei contrariamente a esse projeto. Votei contrário porque me pareceu que ele tem uma, de uma evidente vice-origine. É uma área do executivo, mas depois que foi votado em plenário e o plenário acolheu o entendimento lá do senso da responsabilidade de origem, eu vou, evidentemente, me debruçar agora não mais sobre esse tema, presidente, vou me debruçar sobre o mérito e aí votarei a favor. Mas, chamando a atenção, eu quero chamar a atenção, já discutiu algumas vezes aqui na comissão, esse entendimento mais amplo das possibilidades de apresentação de projetos, eu vou utilizar também. Já vou adiantar, presidente, que tem a ver aqui, a Constituição Mineira, ela é bem mais permissiva do que a federal nesse ponto. Tanto é que nós estamos acolhendo essa votação aqui. Se ela vale para Chico, vale para Francisco. Portanto, eu já vou adiantando que me considero habilitado pelos votos que tive como deputado estadual apresentar projetos de lei de crédito especial e de crédito extraordinário. Farei isso, a Constituição Mineira ela atribui exclusividade ao governador apenas para as leis do orçamento anual, do plurianual e dos diretrizes orçamentárias. Não faz o mesmo para os créditos extraordinários especiais sobre os quais eu vou me exercer aquilo que o eleitorado me elegeu pela Constituição Mineira que é presenciar plenamente o mandato aqui sobretudo depois desse entendimento que é muito mais lato senso do que eu trouxe aqui. Portanto, mudo o meu voto porque o entendimento do plenário passa a ser o entendimento da casa sobre o qual eu irei me curvar e utilizar. Portanto, voto a favor. Muito bem, deputado. Continue em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão em votação. Srs. deputados e deputadas presentes da comissão que aprova o parecer permaneça como se encontra. Aprovado. projeto de lei número 1447 2020 dispõe sobre para o segundo turno dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado referente aos anos 2014, 2019 e 2020. Autor do Tribunal de Contas. O relator é o deputado Relatório. De autoria do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o projeto de lei empívio dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado referente aos anos 2014, 2019 e 2020. A proposição foi aprovada em primeiro turno com a emenda número 1 e retorna este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno conforme dispõe o artigo 189 combinado com o artigo 102 inciso 7 do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Fundamentação a proposição em estudo tem por objetivo rever a partir do dia 1º de janeiro de 2020 os vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais mediante aplicação do índice de 14,62% nos termos do inciso 10 do capto do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 12 da lei número 20.227 de 11 de junho de 2012. Mantemos o nosso entendimento usar exarado no primeiro turno de que o projeto em tela atende os requisitos estabelecidos pela legislação vigente sobre finanças públicas em especial aqueles previstos na lei complementar número 101 de 2000 lei de responsabilidade fiscal por esse motivo não vislumbramos óbvios a aprovação da matéria em segundo turno conclusão diante do exposto opinando pela aprovação em segundo turno do projeto de lei número 1447 barra 2020 na forma do vencido em primeiro turno em discussão o parecer não havendo quem queira discutir inserce a discussão em votação o parecer senhores deputados e deputadas que o aprovo permaneça como se encontra aprovado o parecer projeto de lei 1449 fixo percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos servidores do poder judiciário do estado de minas gerais referente aos anos de 2018 e 2019 autor tribunal de justiça relator deputado elitar quino relatório de autoria do desembargador presidente do tribunal de justiça o projeto de lei em epiga fixo percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do poder judiciário do estado de minas gerais relativa aos anos de 2018 e 2019 a proposição foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 e retorna a este órgão colegiado para dele receber o parecer para o segundo turno conforme dispõe o artigo 189 combinado com o artigo 102 inciso 7 do regimento interno em observância do dispositivo do parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado regimento transcrevemos no final a redação do vencimento do vencido que faz parte deste parecer fundamentação a proposição em estudo tem por objetivo reajustar os vencimentos e proventos dos servidores do poder judiciário em 2,75% a partir de 1º de maio de 2018 e em 4,94% a partir do dia 1º de maio de 2019 mantemos o nosso entendimento já exarado no primeiro turno de que o projeto em tela atende aos requisitos estabelecidos pela legislação vigente sobre finanças públicas e em especial aqueles previstos na lei complementar número 101 de 2000 número 101 lei complementar número 101 do ano de 2000 é a lei de responsabilidade fiscal por esse motivo não vislumbramos óbvios a aprovação da matéria em segundo turno conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei 1449 barra 2020 na forma do vencido em primeiro turno esse é o relatório senhores se alguém em discussão o parecer não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão em votação senhores deputados e deputadas que o aprovo permaneça como se encontram aprovado nós vamos suspender por alguns minutos para receber orientação aqui da assessoria da comissão de fiscalização financeira orçamentária de autoria do governador do estado projeto de lei epíquo corrige os valores das tabelas de vencimento básico das categorias que mencionam a proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 e retorna a este órgão colegiado para dele receber o parecer para o segundo turno conforme dispõe o artigo 189 combinado com o artigo 112 inciso 7 do regimento interno em observância do dispositivo do parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer a fundamentação aqui que eu acho que todos tem que prestar bem atenção eu vou ter que ler tudo porque tem é muito polêmico no aspecto de cada um então vamos ficar bem prestar bem atenção fundamentação a proposição do estudo em estudo corrige os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras dos policiais civis e militares de bombeiros militares de agentes de segurança penitenciário de agentes de segurança socioeducativo bem como das carreiras administrativas da polícia civil e do pessoal civil da polícia militar no ofício que encaminha a matéria o governador informa que o projeto de lei em questão tem como objetivo promover a recomposição inflacionária das carreiras que menciona durante o período de 2020 21 e 22 e também dos valores pagos a título de proventos e pensões que nos termos da constituição da república estejam garantidos pela regra de paridade mantemos o nosso entendimento já exarado no primeiro turno de que a situação do poder executivo perante os limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal não constitui impedimento para a concessão da recomposição pleiteada uma vez que a própria norma ao estabelecer as vedações cabíveis quando da necessidade de controle da despesa com o pessoal ressalva expressamente no inciso 1 do parágrafo único do seu artigo 22 a possibilidade de concessão de revisão geral anual nos termos do inciso 10 do artigo 37 da constituição da república por esse motivo não vislumbramos óbice a aprovação da matéria em segundo turno apresentamos a emenda número 1 ao vencido em primeiro turno com o objetivo de inserir dispositivo que deixa clara a vigência da proposição era o artigo 7 na comissão de constituição e justiça e por um lapso não foi colocado no texto e nós estamos então recolocando para uma questão de tornar bastante claro a conclusão então diante do exposto opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei número 1451 barra 2020 na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 ao vencido a seguir redigida é porque ficou de fora a emenda número 1 acrescente-se onde conviar ao vencido em primeiro turno o seguinte artigo esta lei entra em vigor na data de sua publicação esse é que foi o lápis então nós colocamos a emenda número 1 eu acho que está bem claro em discussão parecer sobre a mesa sobre a mesa nós temos uma proposta de emenda número 1 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 1451 barra 2020 o autor é o deputado Noraldino Júnior acrescente-se onde conviar onde conviar artigo 20 o poder executivo cumprirá no prazo de seis meses o acordo firmado em 13 do 12 de 2016 com a participação dos representantes e sindicatos das categorias da secretaria de estado de planejamento e gestão da secretaria do estado da fazenda da secretaria do estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável da fundação estadual do meio ambiente fean do instituto estadual de florestas do instituto mineiro de gestão das águas e devidamente homologado pelo poder judiciário em 19 de 12 de 2016 que determina o encaminhamento de proposição de lei contemplando o novo plano de carreira dos servidores do sistema estadual de meio ambiente observando as premissas e documentos elaborados no âmbito do grupo de trabalho criado pela resolução conjunta CEPLAG CISEMA número 9586 barra 2016 sala das comissões dos 18 de fevereiro de 2020 agora a segunda emenda a emenda número 2 da deputada Beatriz Cerqueira e outros acrescente seu vencido em primeiro turno os seguintes artigos sexto ao 23 passando ao artigo sexto a vigorar como artigo 24 pois a gente de vez em quando vamos ver se dá tudo certinho para todo mundo entender artigo sexto que é o artigo sexto a vigorar como artigo 24 então vamos lá artigo sexto ficam reajustados os valores de tabelas de vencimento dos cargos de carreiras do grupo de atividade de educação básica do poder executivo da lei número 15.293 de 15 de agosto de 2004 os detentores de função pública de que trata o artigo 4º da lei número 10 1.254 de 20 de julho de 1990 os cargos de provimento em comissão de diretor de escola e de secretário de escola de que trata o artigo 26 da lei número 15.293 de 15 de agosto de 2004 o subsídio do cargo de provimento em comissão de diretor de escola do colégio Tiradentes da polícia militar de que trata o artigo 8º da lei número 15.301 de 10 de agosto de 2004 e as gratificações de função de coordenador de escola e de coordenador de posto de educação continuada PECOM previstas no inciso 2 e 3 do artigo 29 da lei 15.293 de 15 de agosto de 2004 inciso 1 12,84% em decorrência de atualizações do valor do piso salarial profissional nacional dos professores de educação básica que trata a constituição estadual a partir de 1º de julho de 2020 com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2020 inciso 2 4,17% em decorrência de atualizações do valor do piso salarial profissional nacional dos profissionais da educação básica de que trata a comissão estadual a partir do dia 1º de julho de 2020 com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2019 inciso 3 6,81% 6,81% em decorrência de atualizações do valor de piso salarial profissional nacional dos profissionais da educação básica de que trata a constituição estadual a partir de 1º de setembro de 2021 com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2018 inciso 4 7,64% em decorrência de atualizações do valor de piso salarial profissional nacional dos profissionais de educação básica de que trata a constituição federal a partir de 1º de setembro de 2022 com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2017 parágrafo primeiro fica estabelecido que os percentuais previstos no inciso 1 e 2 deste artigo incidirão cumulativamente nas tabelas de vencimentos considerando o último reajuste concedido parágrafo segundo fica estabelecido que os percentuais previstos nos incisos 3 e 4 deste artigo incidirão nas tabelas de vencimentos considerando o último reajuste concedido parágrafo terceiro ficam assegurados reajustes anuais posteriores do piso salarial profissional nacional dos profissionais de educação básica artigo sétimo o abono constante no anexo quarto da lei 21 710 de 30 de junho de 2015 concedido a partir de 1º de agosto de 2017 aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e aos detentores de função pública de que trata o artigo 4 da lei 10.254 de 20 de julho de 1990 das carreiras do grupo de atividades de educação básica do poder executivo previsto na lei 15.293 de 15 de agosto de 2004 será incorporado integralmente e extinto na data da publicação desta lei artigo 8º ficam incorporados os vencimentos básicos dos profissionais dos professores aliás dos professores de educação superior pertencentes ao grupo de atividade de educação superior do poder executivo de que trata a lei nº 15.463 de 13 de janeiro de 2005 a gratificação de desempenho da carreira de professor de educação superior a que se refere o artigo 4º da lei 17.988 de 30 de dezembro de 2008 e a gratificação de incentivo à docência a que se refere o artigo 284 da Constituição do Estado e os artigos 2º e 4º da lei nº 808.517 de 9 de janeiro de 1984 para o primeiro para fins de incorporação da gratificação do desempenho da carreira de professor de educação superior serão consideradas a nota máxima para avaliação de desempenho individual e para avaliação institucional parágrafo 2º o valor de referência para a incorporação das gratificações previstas no CAPT será a tabela de vencimentos vigente na data de publicação desta lei artigo 9º desse é o parágrafo primeiro do artigo 25 da lei nº 1.517 de 13 de julho de 1994 a seguinte redação artigo 25 parágrafo primeiro os portadores de títulos de mestre ou de doutor em dedicação exclusiva receberão um adicional com valor correspondente a 50% do vencimento básico isso os doutores e mestres artigo 10 ficam reajustados em 28,82 a partir de 1º de julho de 2020 os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do pessoal do grupo de atividade de saúde do poder executivo de que trata a lei 15.462 de 13 de janeiro de 2005 artigo 11 ficam reajustados em 28,82% a partir de 1º de julho de 2020 os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do pessoal do grupo de atividades de tributação fiscalização e arrecadação do poder executivo e as carreiras de técnicos fazendários de administração e finanças e de analista fazendário de administração e finanças de que trata a lei número 15.00 464 de 13 de janeiro de 2005 artigo 12 ficam reajustados em 28,82% a partir de 1º de julho de 2020 os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras de pessoal do grupo de atividade de educação superior do poder executivo de que trata a lei 15.463 de 13 de janeiro de 2005 artigo 13 ou 13 fica reajustados em 28,82% a partir de 1º de julho de 2020 os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do pessoal do grupo de atividade de meio ambiente e desenvolvimento sustentável do poder executivo de que trata a lei 15.461 de 13 de janeiro de 2005 artigo 14 ficam reajustados em 28,82% a partir de 1º de julho de 2020 os valores das tabelas de vencimento básico da tabela de vencimento básico da carreira de pessoal do grupo de atividade de seguridade social do poder executivo de que trata a lei 15.465 de 13 de janeiro de 2005 artigo 15 ficam reajustados em 28,82% a partir de 1º de julho de 2020 os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras de pessoal do grupo de atividade de transportes e obras públicas do poder executivo de que trata a lei 15.469 de 13 de janeiro de 2005 artigo 16 ficam reajustados em 28,82% a partir de 1º de julho de 2020 os valores de tabelas de vencimento das carreiras de pessoal do grupo de atividade de ciência e tecnologia do poder executivo de que trata a lei 15.466 de 13 de janeiro de 2005 artigo 17 ou 17 ficam reajustados em 28,82% a partir de 1º de julho de 2020 os valores de tabela de vencimento básico das carreiras do pessoal do grupo de atividade de gestão planejamento tesouraria auditoria e político institucional de que trata a lei 15.470 de 13 de janeiro de 2005 artigo 18 ficam reajustados em 28,82% a partir do pessoal de 1º de julho de 2020 a partir do 1º do grupo de atividades de cultura do poder executivo de que trata a lei 15.467 de 13 de janeiro de 2005 artigo 19 ficam reajustados em 28,82% a partir do 1º de julho de 2020 os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras de pessoal do grupo de atividades jurídicas do poder executivo de que trata a lei complementar 81 de 10 de agosto de 2004 aqui está voltando 2004 artigo 20 ficam reajustados em 28,82% a partir de 1º de julho de 2020 os valores de tabela do vencimento básico das carreiras de pessoal do grupo de atividades de desenvolvimento econômico e social do poder executivo de que trata a lei 15.468 de 13 de janeiro de 2005 artigo 21 ficam reajustados em 28,82% a partir de 1º de julho de 2020 os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras de pessoal do grupo de atividades de agricultura e pecuário do poder executivo de que trata a lei 15.303 de 10 de agosto de 2004 artigo 22 ficam reajustados em 28,82% a partir do dia 1º de julho de 2020 os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras de auditor interno do poder executivo de que trata a lei 15.304 de 11 de agosto de 2004 auditor interno do poder executivo artigo 23 o dispositivo nos artigos 6º 7º e 10 a 22 aplica-se aos servidores inativos e aos pensionistas que tem direito a paridade nos termos da constituição da república sala das comissões assino deputada Beatriz Sequeira deputada Ana Paula Sequeira deputada André Jesus deputada André Quintão deputado Betão e deputado Celinto Sintrocel e tem mais outros deputados são muitos deputados que assinaram aqui fica aqui então deputado Ulisses Gomes deputado Virgílio Guimarães deputado Leninha deputado Leninha deputado Léo Portela deputado Gustavo Santana deputado Elismar Prado deputado Cristiano Silveira deputado doutor Jean e aqui tem mais Creitinho Oswaldo Lopes a Leninha já estava aqui e Fernando Pacheco agora nós vamos colocar em discussão para discutir para discutir colocar em discussão primeiro o parecer e as propostas de emendas número 1 e 2 quem que vai discutir para discutir presidente aqui ó no fundo no fundo presidente com a palavra o líder deputado Gustavo Valadares senhor presidente eu serei breve eu sei que são vários deputados tão ansiosos para discutir esse projeto e as emendas apresentadas eu venho aqui para dizer que não tivemos oportunidade em plenário de encaminhar o projeto em primeiro turno no dia de hoje mas gostaria de em nome do governo agradecer a votação em primeiro turno na forma do original do projeto como estava com a votação maciça dos deputados e agora de lamentar as emendas as emendas não a emenda apresentada não por conta da necessidade de se valorizar e de se melhorar as demais carreiras do Estado e valorizá-las efetivamente com melhoria nas suas remunerações mas por conta da real situação financeira do Estado que não permite que isso aconteça e mais do que isso para que possamos porque esta emenda vai contra o que reza a nossa Constituição nossa Carta Magna tanto federal quanto estadual quando trata da questão de emendas apresentadas por parlamentares em projetos de iniciativa do Executivo eu tenho certeza que a deputada Laura os deputados Sargento Rodrigues Bruno Engler delegada Sheila para não citar outros com certeza tratarão deste assunto deputada Celise deputada Luiz Humberto mas eu quero deixar claro dar a clara inconstitucionalidade desta emenda e venho aqui de público dar dois testemunhos o primeiro da maneira aberta franca com que nós tivemos negociações ao longo das últimas semanas com os deputados que representam a bancada da segurança aqui nesta casa mas também com os deputados do bloco de oposição sempre uma discussão muito franca muito aberta todos colocando seus posicionamentos não houve momento algum isso é bom que fique claro da parte de ninguém nem mesmo vontade para obstrução nem mesmo disposição a obstrução quando reuniões desta comissão ou quando reunião desta comissão não aconteceu foi por conta de um entendimento dos líderes todos não era o momento da reunião ter sido feita enfim então não houve por parte de ninguém mesmo nem mesmo sentimento de exposição para obstrução mas eu agora venho aqui também para fazer esse é o primeiro testemunho e o segundo eu quero dar um testemunho aqui com referência a uma colega nossa de bloco que está presente aqui que é a deputada Laura Serrano pelo papel que ela tem desempenhado não só aqui na comissão de fiscalização financeira mas em plenário ela hoje mesmo durante a votação em primeiro turno ela foi colocada numa situação muito difícil pelos seus dois pares pelos seus dois colegas de partido que se posicionaram contrariamente a um projeto vindo de um governo que pertence ao partido novo eleito conjuntamente com ela e com esses dois outros colegas e ela mesmo assim de forma muito corajosa votou pela aprovação do projeto em primeiro turno e eu tenho certeza que pela aprovação do projeto em segundo turno ela também o fará obviamente não com a emenda ora apresentada mas do projeto original do primeiro turno eu quero aqui trazer um testemunho da dedicação desta deputada da seriedade da responsabilidade dela mas acima de tudo da lealdade dela para com um projeto que está muito acima e muito além dos nossos mandatos ou da disposição e da vontade pessoal dela tem hora aqui que a gente tem que se sacrificar e nós estamos vivendo agora viveremos ela em especial na votação desta emenda ela vai se sacrificar em nome de um projeto muito maior de algo que eu tenho certeza que você colherá os frutos conjuntamente com esse governo lá na frente mas eu quis trazer esse testemunho aqui o meu reconhecimento do deputado Luiz Humberto que estamos conjuntamente com ela trabalhando em prol do governo quero trazer e deixar esse testemunho aqui não se abata sei que está recebendo críticas de pessoas que inclusive confiaram em você e confiaram em você o voto não se abata porque lá na frente o que você está plantando agora você vai colher está bem? e serão só coisas boas então fica aqui esse testemunho no mais presidente eu já deixei aqui o meu alerta com relação a inconstitucionalidade da emenda ela vai se posicionar contrariamente a emenda mais uma vez não contrariamente as demais classes de servidores do Estado que são todas elas detentoras do direito e da necessidade de melhor valorização remuneratória mas frente a atual situação do Estado era necessário que se começasse isso mas que se começasse por aqueles que ficaram os últimos quatro anos sem receber essa valorização então estamos começando pelos servidores da segurança e deixando claro que estivemos hoje no governo o governo reconhece que é legítima a apresentação de emenda legítimo será se ela for acatada e aprovada eu espero que não seja mas se for que vá a plenário que se discuta sendo rejeitada é o que nós esperamos mas se não também o governo não tem compromisso que fique isso muito claro com a sanção de emendas inconstitucionais eu acho que isso é algo para se deixar de forma muito clara aqui para nós não criarmos expectativa na cabeça de servidores com relação a emendas que são claramente inconstitucionais está certo então fica aqui esse meu posicionamento em especial a deputada Laura Serrano meu reconhecimento pela sua coragem e pela lealdade a esse projeto de governo está bem muito obrigado presidente com a palavra do deputado Sávio Souza Cruz senhor presidente eu pedi a palavra até eu fiquei emocionado com as palavras do deputado Gustavo em relação a deputada Laura eu quero fazer minhas essas palavras e se estiver certa a minha interpretação isso na verdade é um convite para filiar o PSDB eu quero estender esse convite também para o MDB que estaria de braços abertos esperando a deputada Laura que poderia reforçar ainda mais as fileiras do nosso bloco tem história então fica explicitamente feito o convite já que o deputado Gustavo o fez apenas de forma implícita com a palavra o deputado ela pediu primeiro deputado Beatriz Sequeira bem presidente boa tarde eu quero só trazer a memória que nos levou nessa construção coletiva assinada por vários colegas inclusive de partidos diferentes e que nós esperamos que ela possa ser acolhida aqui hoje por essa comissão de fato deputado Gustavo Valadares a discussão aqui não é de expectativa o que nós estamos buscando é fazer uma disputa pela inclusão de mais de 70% do funcionalismo que o governador Romeu Zema fez uma opção por excluir nós fizemos o debate aqui em primeiro turno apresentando-nos uma emenda geral fizemos as discussões agora no primeiro turno de votação e um dos elementos que havia sido levantado tanto aqui na comissão de constituição e justiça perdão de fiscalização financeira quanto no próprio plenário é a incoerência de se tratar de forma igual as desigualdades que existem nas diversas carreiras isso foi debatido aqui na comissão de fiscalização financeira quando a votação do projeto antes do primeiro turno então o que nós buscamos construir presidente respeitando toda a negociação e o conteúdo relacionado às conquistas dos trabalhadores da segurança pública a leitura da emenda demonstra claramente que não tem nenhuma ingerência ou altera absolutamente nada a partir inclusive de um estudo da CEPLAG apresentado a vários deputados não a nós do bloco democracia e luta nós não tivemos esse privilégio mas havia sido apresentado a vários deputados um estudo em relação às perdas inflacionárias já acumuladas não são perdas futuras não são perdas de 2021 de 2022 são perdas acumuladas até o final do ano passado então com base no estudo da CEPLAG apresentado pela própria CEPLAG e entendendo essa necessidade desse olhar para todas as carreiras nós buscamos então construir esses três ou quatro eixos distintos a primeira parte da emenda ela traz as questões pendentes do piso salarial profissional nacional o governo Zema há mais de um ano faz uma opção de não conversar sobre o piso salarial profissional nacional não é possível fugir dessa discussão todos os reajustes que estão descritos aí com as datas eles se referem a portarias interministeriais do ministério da economia e do ministério da educação que determinam os reajustes do piso então nós só estamos trazendo aí a discussão que é da educação do piso salarial profissional nacional a segunda característica é exatamente por cada carreira por isso que são vários artigos cada carreira nós trazemos a inflação calculada pela própria CEPLAG que apresentou o índice através do IPCA e aí eu faço inclusive uma observação presidente que esse estudo da CEPLAG teve um corte um corte técnico ideológico mas que pega de janeiro de 2015 até o final do ano passado mas várias categorias tem perdas anteriores a janeiro de 2015 pessoal de ciência e tecnologia é um exemplo disso de perdas que são superiores a essa mas nós precisávamos ter um corte e ficamos com os dados da própria Secretaria de Planejamento e Gestão então nós buscamos na emenda acrescentar todos todas as carreiras em cada carreira em cada artigo porque isso possibilitará também aquilo que o governo não fez até agora que é o diálogo com cada categoria com cada carreira por isso a importância da sua aprovação porque a gente dá chance para que cada carreira tenha a sua recomposição das perdas já acumuladas então a terceira parte da emenda trata exatamente disso e a última parte nós também buscamos acolher os servidores tanto do IPSENG quanto do IPSENG militar trazendo-os dos servidores que estão lá para que nós possamos para que eles também tenham a recomposição da sua perda então esse é o espírito e é o conteúdo da emenda que nós estamos apresentando muito na expectativa de que nós possamos avançar e incluir os setores do funcionalismo na política remuneratória que o governador por vontade própria não quis fazê-lo então são essas as questões que nos levaram à apresentação da emenda e contamos e pedimos o apoio para que nós possamos aprová-la na comissão levá-la ao plenário não traz prejuízo ao conquistado pelas outras carreiras ou outras categorias acrescenta não vamos tomar para a gente o desgaste da exclusão vamos deixar que isso seja feito se feito pelo governador do estado mas a nossa parte é fundamental que nós possamos cumpri-la e não é possível dizer que tem problema financeiro para uma parte do funcionalismo se não tem para uma não tem para ninguém não tem problema financeiro para ninguém é a importância de que todos nós tenhamos essa essa compreensão para que mais de 70% do funcionalismo tenha a chance da recomposição das perdas salariais já acumuladas até o final do ano passado não impede que o governo avance depois não impede que as negociações dos sindicatos avancem para além do que está proposto mas seria muito incômodo para a gente terminar essa semana de votação com vários reajustes de vários órgãos e não trazendo aí a voz de ser mais de 70% do funcionalismo da administração direta e para finalizar eu havia dentro dos dentro dos eixos que nós trabalhamos nós trouxemos a questão das universidades aquilo que já está pactuado que já está homologado judicialmente lamentavelmente ainda não está sendo cumprido pelo governo então trouxemos a necessidade em relação a Unimontes em relação a UENG e quero lembrar que nós temos professores universitários com vencimento básico inferior ao salário mínimo então essas demandas que estão aí já estavam pactuadas e não foram efetivadas então repito presidente nós estamos acrescentando nós não estamos alterando nenhuma negociação e nenhum direito conquistado que como nós colocamos em plenário respeitamos mas estamos tentando ser porta-vozes de uma forma bem coletiva e ampla daqueles que o governador não quis ouvir no seu mandato até a presente data obrigado para discutir a deputada Laura Serrana sede porque Laura Serrana ela fez o ela fez o pedido pode ser vossa excelência aí vocês se entendem então com a palavra a deputada Laura Serrana obrigada senhor presidente considerações bom inicialmente eu quero agradecer as palavras do nosso líder de bloco o deputado Gustavo Valadares líder de governo Luiz Humberto aproveito também para agradecer o suposto convite do PSDB e do MDB mas eu declaro aqui que eu estou muito feliz e satisfeita sendo do novo e continuarei no meu partido sobre os projetos em relação ao projeto original eu já me posicionei aqui não só no primeiro turno da FFO mas também em plenário através da minha declaração de voto sobre todos os pontos e justificativas a respeito do meu posicionamento eu acho que está bem claro para todos e em relação às emendas eu gostaria de reafirmar a clara inconstitucionalidade de ambas as emendas por vício de iniciativa bom diz que seria breve obrigada palavra então deputado tenente coronel Sandro coronel presidente eu fui é honroso ser tenente coronel eu estou te promovendo porque você já não mas foi coronel nativa nativa isso acontece presidente isso aí foi brincadeira eu sei eu sei eu estou eu quiser merece qualquer tipo de superioridade hoje eu fiquei feliz aqui porque nesse ambiente eu não fui chamado de miliciano e nem as forças de segurança pública foram chamadas de milícias como anteriormente isso aconteceu por uma deputada do partido dos trabalhadores é eu vou reiterar mais uma vez o que eu já disse em outras oportunidades essa é uma emenda da demagogia estão fazendo de conta para uma massa de manobra lamentavelmente servidores públicos que tem o nosso respeito mas que estão sendo manipulados principalmente pelo partido dos trabalhadores e eu vou citar aqui exatamente que eu quero que o partido se pronuncie depois porque sabem como já foi dito pela deputada Laura Serrano já foi dito por todos que se manifestaram aqui que são contrários à emenda ela é inconstitucional ela é ilegal e acrescento ainda é muito imoral ela é imoral porque está sendo usada para pressionar um governo que aceitou fazer uma negociação com as forças de segurança pública mais de um ano e esse processo veio sendo conduzido até então e enviou o projeto de lei a essa casa exercendo a sua competência privativa deputados não podem fazer essa emenda porque ela cria despesas ela aumenta as despesas do governo mas isso não serve para aqueles que querem infelizmente e mais uma vez repito utilizar os servidores públicos como massa de manobra para exatamente retomar o seu projeto de poder no estado de Minas Gerais porque eles não aceitam que pessoas que pensam diferente deles possam ter um projeto de governo de gestão diferente daquilo que pregam e essa emenda uma emenda genérica foi foi reprovada e vencida aqui nessa mesma comissão antes do primeiro turno e agora a gente percebe que vem uma emenda mais bem elaborada mais bem detalhada mas com os mesmos vícios então essa emenda ao que tudo indica vai ser aprovada aqui hoje não sei se amanhã em plenário ela será aprovada no segundo turno mas ela aponta para alguns caminhos se ocorrer a aprovação em segundo turno lá no plenário ela vai para sanção o projeto vai para sanção governamental se o governador entender que está correto e que o estado tem condição de absorver isso tudo a sanção no meu entender suprirá os vícios mas o que eu tenho ouvido de todos no governo e de alguns parlamentares aqui nessa casa é que isso não vai acontecer porque o governo não tem condição de absorver toda essa demanda neste momento então restará ao poder executivo vetar essa emenda aí faça o caminho de volta o veto será apreciado aqui na assembleia pode ser derrubado pode não ser derrubado pelo ânimo que a gente percebe aqui o ânimo demagógico absurdo incoerente imoral tudo indica que possa sim o veto ser derrubado o que restará ao governo uma ação judicial para declarar a inconstitucionalidade da lei e aí ao final disso tudo esses servidores que estão sendo usados como massa de manobras e enganados ficarão chupando o dedo e eu quero ver atrás de quem eles virão porque de mim não é porque eu estou mantendo a minha coerência aqui porque isso que estão fazendo embora digam não atrapalha a recomposição da segurança pública atrapalha sim atrapalha sim porque cria um ambiente de hostilidade cria um ambiente em que o decurso de tempo a demora que está acontecendo outros fatores intervinientes podem vir a acontecer e acaba não acontecendo a recomposição que já estava acordada que o governo concordou e que todos aqui dizem que vão votar essa é a minha preocupação então meu caro presidente caros deputados e deputadas faz parte do processo legislativo que está acontecendo aqui mas em momento algum eu vou deixar de dizer de registrar e de contar o que está por trás de tudo isso uma manipulação absurda que não deveria estar acontecendo porque é um desrespeito a nós da segurança pública que trabalhamos tanto com o governo num processo de negociação que envolveu deputados entidades de classes e demais pessoas do nosso meio para chegar a um resultado e ver isso que está acontecendo aqui tudo para colocar o governador numa saia justa simples assim então fica aqui o registro de que mais uma vez a emenda é inconstitucional ilegal e imoral e que no final não vai resultar a não ser que o governo concorde se assim puder atender essas demandas suprirá o vício mas ao que tu me indica ao final de tudo isso lá na frente os servidores da educação da saúde dos outros segmentos podem não ter o reajuste estabelecido nessa emenda muito obrigado senhor presidente e reiterando mais uma vez estou feliz por não ter sido chamado de miliciano e pelas minha minha corporação e meu polícia civil polícia militar bombeiro polícia penal também não ter sido chamado de milícia vossa excelência tem uma carreira ser respeitada por todos nós senão vossa excelência estaria aqui como deputado e para júbilo nosso nós temos aqui exatamente alguém que representa a polícia militar de minas gerais que é talvez a melhor polícia do brasil então vossa excelência é um belo um grande representante desse setor e é do reconhecimento de todos nós pelo menos da minha parte mas nós vamos colocar ainda pela ordem presidente pela ordem continua em discussão eu queria pela ordem primeiro presidente pela ordem só queria perguntar a vossa excelência até para que a gente possa economizar aqui no processo se vossa excelência vai votar o parecer destacado das emendas não tem dúvida porque até havia sido colocado mas por decisão deste presidente nós pedimos que não colocasse como se incluindo no texto do parecer parecer do projeto porque eu acho que nós temos que ter liberdade para exercer as nossas as nossas funções aqui de deputados de função de deputado e outra coisa aqui nós temos as nossas opiniões por mais forte que seja a palavra constitucional inconstitucional tudo tem um conceito tudo é relativo nada absoluto e absoluto é Deus então ou a natureza quem tem o conceito que Deus é natureza é Spinoza que fala nisso um grande filósofo e ao mesmo tempo aqueles que acreditam em Deus um ser superior criador espiritual desse mundo nós estamos dessa forma então a liberdade predomina nessa casa de opinião e por isso mesmo eu pedi para votação destacada não estando no conselho que esse não tinha que fazer na minha opinião talvez um substitutivo e não é o caso então vossa excelência com a palavra obrigado presidente eu queria cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas desta casa presidente eu não poderia aqui ser diferente da nossa coerência em primeiro turno quando nós votamos contrário a primeira emenda apresentada e aqui eu quero corroborar com as falas da deputada Laura Serrano e do deputado coronel Sato presidente sobre dois aspectos eu quero deixar claro aqui a nossa posição temos um enorme respeito pelos profissionais de educação e as demais carreiras do estado aqui no governo passado nós votamos favoravelmente duas vezes dois reajustes aos profissionais da educação e também votamos a PEC do adverbio não apresentamos emenda substitutivo não chamamos audiência pública não criamos qualquer obstáculo e também não criamos um cavalo de batalha no projeto dos profissionais de educação para tentar arrumar aumento para outras categorias porque entendíamos e respeitávamos o processo de negociação que naquele momento se dava com o governo do PT respeitamos mas eu não posso presidente sob pena até de poder rasgar minha carteira da ordem advogada do Brasil e jogar na mata de lixo de aceitar que a emenda que é apresentada pela bancada capitaneada pela bancada do Partido dos Trabalhadores seja legal presidente sob vários aspectos olha aqui o que que nós temos presidente o artigo 63 da Constituição da República não será admitido o aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do presidente da República o artigo 68 inciso 1 da nossa carta estadual não será admitida o aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa do governador ou seja o que que o constituinte disse tanto na Constituição Federal como Estadual o deputado não pode apresentar emenda no projeto do governador então sobre o aspecto constitucional presidente quero deixar isso claro infelizmente infelizmente eu tenho que corroborar com as falas do deputado Coronel Sano aqueles que aqui defendem essa emenda de forma árdua pagarão um preço caro pela demagogia pela mentira que está sendo contada então você que é trabalhador da educação eu vou deixar aqui apenas um aviso aqui fala muito da emenda constitucional 97 de 2018 a emenda que venderam com essa mesma tese que iria fixar o piso da educação no estado olha deputado estadual não pode votar uma lei que contraria o artigo 37 inciso 10 da constituição da república porque o deputado é incompetente para votar tal lei ali da tribuna sob vaias do pessoal da educação todos nós da oposição votamos favorável a emenda mas eu fiz questão de deixar registrado olha a emenda será aprovada a emenda da constituição lá em 2018 emenda 97 mas ela não terá seus efeitos alcançados o efeito não será alcançado porque toda e qualquer vez que o servidor tiver reajuste ou recomposição da perda inflacionária o governador terá que mandar o projeto de lei específico assim presidente decidiu ontem o STF em razão a matéria que envolva nós deputados mineiros não pode ser automático tem que votar uma lei específica então você que é professor você que é trabalhador de educação professora que está em sala de aula trabalhando arduamente essa emenda é enganadora você que é das outras carreiras essa emenda é demagógica ela é ilegal inconstitucional e tem vício iniciativa em vários pontos inclusive no regimento interno que diz o regimento interno no seu artigo 173 inciso 2 o presidente da assembleia só receberá a proposição que satisfaça os seguintes requisitos inciso 2 esteja em conformidade com o texto constitucional e com este regimento então o presidente da assembleia ou o presidente da comissão deveriam rejeitar a emenda de pronto aqui no artigo 120 também determina a mesma coisa e no artigo 83 do regimento interno que eu também que faço a leitura que eu quero que fique gravado nos anais da assembleia porque amanhã na hora que o professor perguntar assim olha por que que não chegou o meu aumento por que que não vê a reposição da perda inflacionária porque eles te enganaram o professor porque eles te enganaram o servidor então está aqui o artigo 83 do nosso regimento interno ao presidente como fiscal da ordem compete tomar as providências necessárias ao funcionamento normal das reuniões especialmente dois deixar de receber proposição que não atenda as exigências constitucionais ou regimentais o regimento é claro a constituição federal é clara no seu artigo 63 e também a constituição estadual no artigo 68 ou seja o deputado seja ele federal ou estadual não pode apresentar emenda que tem impacto financeiro o deputado João Magalhães agora mesmo perguntou a primeira signatária se ela tinha apresentado um impacto financeiro não não tem impacto não tem um impacto nós sabemos que não tem impacto mas infelizmente foram enganados com a emenda constitucional no final 97 de 2018 os profissionais de educação os profissionais de educação foram enganados pelo governo do PT e pela bancada do PT aqui nessa casa e agora a mesma bancada de forma demagógica está mentindo para as demais carreiras dos servidores públicos o deputado não pode apresentar emenda que tenha impacto financeiro então se não pode o que ocorrerá na prática digamos deputado coronel santo que eu vossa excelência a deputada laura sejamos derrotados aqui e a emenda demagógica as duas emendas apresentadas sejam aprovadas amanhã será levada em plenário e amanhã suponhamos que a maioria que muitos aqui na verdade coronel santo uns é demagogia é querer mentir e enganar as outras carreiras alguns outros deputados tem medo de votar contra porque vão ser cobrados na sua base e não vão ter coragem de explicar a verdade sobre os fatos e a mentira que foi propalada aqui dentro do parlamento então digamos que amanhã a emenda seja votada essa emenda ela será vetada pelo governador se o governador tiver o veto aqui derrubado para transformar em lei o governador não cumpre e apenas um pedido de eliminar imediatamente para não cumprir será emitido de forma monocrática pelo desembargador imediatamente porque o poder judiciário fará isso de forma muito rápida muito ágil então feito essas considerações e dizer mais uma vez você que é trabalhador da educação você que é profissional da agricultura da fazenda do DR do meio ambiente de qualquer outra carreira você está sendo enganado grave esse dia 18 de fevereiro de 2002 e aqui o relógio consta 18 horas e 7 minutos é este essa votação aqui na comissão de fiscalização financeira e orçamentária onde duas emendas inconstitucionais ilegais foram apresentadas se elas forem aprovadas aqui hoje elas não terão os efeitos que aqueles que estão apresentando querem porque na verdade eles não querem esses efeitos eles querem utilizar a emenda desgastar governo e dizer nós fizemos a nossa parte mas a emenda é demagógica a emenda vai se ela for aprovada aqui no plenário o governo vai vetar se o plenário derrubar o veto o governo vai ao judiciário e vocês não terão a reposição da inflação ou o reajuste que está sendo proposto aqui nessas emendas se o professor ou se o trabalhador de qualquer área quiser acreditar na emenda fique à vontade pode acreditar tranquilamente agora depois não vai dizer que nós não estamos aqui e que nós não alertamos os senhores e senhoras servidores das demais áreas por fim presidente já encerra a minha fala e da mesma forma deputado coronel santo eu quero dizer a vossa excelência que servi na polícia militar durante 15 anos conheço a instituição polícia civil há muito tempo esse dia para trás mesmo um deputado também do PT que era deputado estadual que ajudou a enganar ajudou a enganar na emenda constitucional em 97 lá em 2018 esse deputado cansou de chamar a polícia civil que a polícia civil tinha uma banda podre cansou de falar que a polícia civil tinha uma banda podre agora esses dias ele já veio com outro discurso mas esse mesmo deputado também na comissão de direitos humanos disse que a polícia militar era que os policiais militares eram assassinos de negros da periferia é o mesmo deputado federal que se manifestou há poucos dias eu quero que ele faça um pouco mais de manifestação que eu vou lembrar dele vou lembrar a ele de fato lá da CPI do narcotráfico que eu fui subrelator eu quero que ele faça mais mais manifestações que eu faça questão de ir à tribuna lembrar esse deputado de fato lá da CPI do narcotráfico então ele sabe de quem eu estou falando e sabe para quem nós estamos endereçando a nossa fala mas eu quero dizer presidente que eu assentei praça na polícia militar no dia 3 de dezembro de 1984 fiz concurso para soldado concurso para cabo e concurso para sargento fui expulso da polícia militar participando de greve brigando por salário mas a instituição os nossos policiais militares os nossos policiais civis doutora Sheila deputado Alegrilo deputado Bruno Lenga deputado Rodrigo só para uma questão do regimento aqui eu vou pedir um minutinho para você para prorrogar a reunião a presidência nos termos do artigo 120 inciso 14 do regimento interno prorroga de ofício a reunião com a palavra a vossa excelência presidente uma deputada do PT nessa casa nos atacou e atacou e chamou os servidores da segurança pública de milícia milícia é nome dada a organização criminosa que está encrostada que está lá enraizada no estado do Rio de Janeiro aqui nós temos instituições de estado sérias honradas que dão a vida que dão a vida para defender todas as classes trabalhadoras os profissionais de educação tem um trabalho brilhante no ensino na educação de todos nós e dos nossos filhos mas a segurança pública defende a vida que é o maior bem jurídico tutelado por todo arcabouço jurídico e esses servidores da segurança pública sexta-feira passada foram chamados de essa tropa de milícia essa é uma categoria sem vergonha de ser defendido por milícia então é uma vergonha está aqui presidente só que esses fatos deputado não é simplesmente rebatido aqui se vossa excelência não tiver a iniciativa e acredito que vossa excelência terá assim como a deputada delegada cheira o deputado alegrilo nós vamos para o conselho de ética dessa casa porque as palavras ditas foram ditas dentro do parlamento e o deputado ele também tem limite limite ele também tem limite na sua imunidade material e formal pelo menos assim eu aprendi então nós temos que levar isso aqui ao conselho de ética e decoro parlamentar da casa porque nós não podemos aceitar a instituição de 244 anos os operadores da segurança pública serem chamados de milicianos isso me atacou profundamente o respeito que eu tenho por essa instituição eu brigo demais com aqueles que estão lá no comando quando necessita brigar mas não aceito que essa instituição tão honrada tão séria que a história dela se confunde com a própria história do próprio estado de Minas Gerais desde o nascimento lá no dia 9 de junho de 1775 seja tão atacada tão aviltada e humilhada como foi aqui aqui no hall das bandeiras dentro desse parlamento por fim presidente eu quero dizer o seguinte senhores trabalhadores de educação senhores trabalhadores nas demais áreas do serviço público essa emenda é demagógica essa emenda é para enganar vocês ela não terá o objetivo alcançado que é reposição da sua peripla ou reajuste como vendeu aqui estão novamente contando mentira para vocês se você quiser entender o recado paciência se você quer continuar acreditando na mentira e dando emagogia aí é uma escolha que você faz mas eu o deputado coronel santo e a deputada Laura Serrano não vamos participar por fim presidente eu quero dizer o seguinte o presidente dessa casa ele pode perfeitamente poderia perfeitamente inclusive deixar de receber essa matéria estamos abrindo um precedente perigosíssimo na história desse parlamento que a partir de hoje se essa comissão aceitar e se o plenário aceitar todo projeto iniciativa do governador do presidente do tribunal de justiça do procurador do ministério público do tribunal de contas todos poderão ser emendados com aumento de despesa e aí o presidente não poderá rejeitar a emenda o presidente Agostinho Patrus não poderá rejeitar a emenda sob pena de dar um tratamento igualitário a emenda que está sendo apresentada inconstitucional ilegal não tem base no regimento e quem quiser jogar para a plateia fica à vontade mas a mentira e a demagogia será desmascarada mais cedo ou mais tarde muito obrigado continuem a discussão o parecer com a palavra do deputado Virgílio Guimarães senhor presidente eu me inscrevi para discutir especificamente o projeto ora apresentado e as emendas que estão sobre a mesa são importantes para Minas Gerais vis-à-vis do nosso equilíbrio fiscal vis-à-vis aos investimentos que são necessários do estado e também para contemplar os servidores públicos dentro da legislação que se coloca eu queria dizer que concordo que o o projeto ele em si ele tem alguns alguns problemas inclusive de natureza legal todo ele todo ele então a primeira questão se formos ser muito exatos na apreciação da legalidade se quiser da constitucionalidade o projeto ele tem um vício não de iniciativa mas na sua origem ele não traz aquilo que a legislação exige que a condição exige que é a previsão prévia na lei das diretrizes orçamentárias nas leis orçamentárias que estão em vigência vencida essa tarefa por que que eu considero que vencida essa tarefa pela mesma razão que acho absolutamente normal legítimo e constitucional a emenda que foi apresentada pela nobre deputada Beatriz Serqueira e com apoio de vários inclusive com meu com meu apoio é importante saber que a a constituição veta apresentação de emendas que causa exceto é importante ler inteira e teor a constituição o início foi lido não serão admitidos aumentos de despesas previstas nos projetos de iniciativa exclusiva do presidente da república ressalvado disposto no artigo 166 parágrafo 167 parágrafo 4 existem ressalvas desde que se apresentem as fontes eu estou ao lado aqui o deputado João Magalhães que foi deputado federal da comissão de orçamento eu nunca vi João nunca vi nenhuma vez um orçamento sair da câmara do mesmo tamanho que entrou se você tem fonte aumenta eu nunca vi pode ser que recentemente não seja assim desde que você tenha fonte isso pode e é feito é natural e essa e no caso dessa lei a deputada Beatriz e por isso mesmo e só por isso e só por isso que eu assinei observou observou o artigo sexto que sabiamente colocou e é importante para que ninguém seja iludido ninguém ninguém mesmo tem um artigo sexto que condiciona os efeitos dessa lei ao artigo 169 e a lei complementar 101 portanto se a totalidade da emenda for aceita ela só terá seus efeitos uma vez observado o disposto como está no artigo sexto observado o disposto no artigo 169 da constituição e da lei 101 que é a lei de responsabilidade fiscal se isso não ocorrer se isso não ocorrer nada entrará em vigor nem se for a lei tal como ela veio isso está no projeto de lei que aqui chegou e por isso mesmo que considero que ela era admissível por parte da casa porque se não tivesse esse dispositivo recairia sobre o próprio projeto de autoria do governador os dispositivos que impedem a tramitação de projetos de aumento de despesa com o pessoal e contratação de pessoal se não tiver a previsão prévia das leis orçamentárias em vigor como esse esse artigo sexto esse artigo certo foi a rede embaixo do trapézio que deu legalidade ao projeto de lei do governador que ela só terá efeitos e é importante que todos saibam só terá efeitos se for cumprido integralmente o que está disposto no artigo sexto não é automático não para ninguém e só seria cumprido se assim fosse feito se assim fosse votado aqui as emendas e porque não é uma carona no projeto de ninguém porque aí sim a iniciativa é exclusiva do governador a iniciativa do projeto mas a emenda não se nós achássemos que todos os projetos de iniciativa exclusiva não comportassem emenda nós estaríamos nos autocastrando no nosso exercício parlamentar integral nós temos que ter absoluta capacidade de emendar assim respeitados os limites constitucionais até porque os limites constitucionais eles são importantes não só por ser condicionais porque eles encontram respaldo na realidade senão eles não seriam aplicáveis só por isso não é uma mania de cercear deputado de fazer emenda quando ele cerceia o deputado de fazer emendas irreais sem base alguma aí sim seria uma enganação aí sim o dispositivo constitucional existe para preservar a realidade dos projetos e caso essa emenda seja acolhida só terá os seus efeitos exclusivamente se os recursos comportarem tal qual está previsto no artigo 6º desse mesmo projeto de lei por isso é natural que havendo apenas esse projeto e não outro o PT nem ninguém poderá ter iniciativa de uma lei que vai conceder reajuste para os servidores ninguém poderá o que existe é esse e quando existe a similaridade você pode fazer emenda num projeto que trata de um determinado assunto o caminho que o parlamento tem é esse e não outro o que trata de reajuste de salário é isso é isso que trata o caminho é esse a porta é essa e para isso tem o instrumento do veto e tem sobretudo o instrumento do artigo 6º que não permite demagogia e que não permite que nós votemos nenhuma questão inaplicável sequer sequer o projeto original sequer o projeto original tem aplicação automática sequer não tem portanto um partido dos trabalhadores que representa e continua representando os trabalhadores é natural que ele ofereça essas emendas não tem obrigação de ver exatamente as fontes porque aliás o projeto não teve o cuidado de fazê-lo não teve o cuidado de fazê-lo e ele se subordina ao disposto no artigo 169 da constituição e a lei da responsabilidade fiscal que é a lei complementar número 111 portanto é uma emenda normal ela teve o cuidado de ser totalmente totalmente usando uma palavra moderna e um neologismo customizada pode vetar tudo vetar uma parte eu inclusive defendia que tivesse um piso geral desse aumento geral para todos e viesse com os acréscimos em cada categoria até para facilitar e eu entendi que isso seria o melhor caminho mas até para a digamos fazer justiça ao pensamento da nobre deputada Beatriz Serqueira ela mesmo achou melhor deixar por inteiro para que o governo pudesse fazer o ajuste quantitativo aonde puder e quando puder me parece bastante evidente que essa questão virá muito colada da nossa capacidade de buscar soluções para a crise fiscal do Estado com certeza nós teremos que nos debruçar sobre isso eu próprio me disponho a ajudar aqui nunca tive uma posição cega para fazer propostas demagógicas propostas inexecuíveis jamais não estou mais nessa idade e passei minha vida no minha vida parlamentar nas comissões técnicas de orçamento de tributação de finanças e nós temos espaço em Minas para buscar soluções para Minas Gerais esse é o desafio é claro que o desafio do embate político existe é natural ele já existiu antes vai continuar existindo mas eu fico muito tranquilo para votar esse projeto como tranquilamente estarei também disponível para ajudar a buscar as soluções fiscais as soluções econômicas para viabilizar esse projeto como um todo se possível se não nas partes das prioridades que nós sabemos que a prioridade desse projeto por uma razão que nos escapa mas ela é evidente ela tem uma prioridade nas forças da segurança pública portanto nós temos a responsabilidade também de defender a totalidade dos servidores a professora também professora deputada que tem a responsabilidade sindical além de professora sindicalista da área dos professores é claro que ela tem uma vocação natural como as pessoas da segurança pública tem essas categorias legitimamente estão representadas aqui no nosso caso bem representadas mas nós tivemos o cuidado de procurar colocar todas as categorias em abrigo se tiver uma discussão nesse período podemos rediscutir inclusive os quantitativos não vejo problema algum acho inclusive volto para encerrar que temos todos nós ter consciência de que é uma lei que ela vem no sentido de uma certa incerteza da sua aplicação à medida que ela se subordina às condições que estão previstas no artigo 169 e na lei complementar 101 que é a lei da responsabilidade fiscal portanto eu quero que o debate continua nós vamos a plenário vou votar favoravelmente a essa a essa emenda na certeza de que ela tem só terá só será execuível à medida que a realidade econômica do estado tornará execuível como de resto ao conjunto do projeto de lei continuo em discussão Bruno Engler nosso querido deputado mais jovem senhor presidente como membro da comissão de constituição de justiça e relator dessa matéria eu me sinto obrigação de adereçar a fala do deputado Virgílio Guimarães antes de mais nada quero agradecer a emenda de vossa excelência realmente foi um lapso não colocar o artigo sétimo que a lei entrevigou na data de sua publicação vossa excelência fez muito bem nesta comissão pois bem o artigo 68 da nossa constituição mineira a carta magna do nosso estado diz claramente não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa do governador do estado ressalvada a comprovação da existência de receita e o disposto no artigo 160 inciso 3 vamos ao artigo 160 inciso 3 artigo 160 os projetos de lei relativos a plano plurianual as diretrizes orçamentárias o orçamento anual e a crédito adicional serão apreciados pela assembleia legislativa observado o seguinte inciso 3 as emendas ao projeto da lei do orçamento anual ou a projeto que modifique somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias indiquem os recursos necessários admitindo apenas os provenientes de anulação de despesa excluídas as que incidam sobre dotação para pessoal e seus encargos é a primeira exclusão do artigo 160 inciso 3 é dotação para pessoal e seus encargos fica mais do que comprovado que esta emenda ela é completamente inconstitucional ilegal e antijurídica na CCJ nós já barramos diversas emendas de teor semelhante justamente sob essa justificativa porque não cabe ao parlamentar a iniciativa de tal emenda o governador mandou para esta casa a reposição dos servidores da segurança pública e é isso que está sendo discutido essa emenda ela não tem cabimento dentro desse projeto e eu reforço o que eu tenho dito desde semana passada ninguém aqui é contra o reajuste das outras categorias se o governador mandar reajuste da educação eu voto favoravelmente se o governador mandar reajuste da saúde eu voto favoravelmente o que a gente não pode fazer é rasgar a constituição e tomar para nós uma prerrogativa que é de iniciativa exclusiva do chefe do poder executivo que é o governador do estado porque como o sargento Rodrigues colocou muito bem trata-se de uma enganação de uma demagogia de uma emenda que facilmente será vetada pelo governador e que se nós derrubarmos o veto qualquer desembargador que se preze vai dar razão ao governador porque está claro infelizmente não há espaço para interpretação a constituição é taxativa e a constituição é a carta magna do nosso estado ela não é um livro de sugestões ela não pode simplesmente ser ignorada quando convier politicamente porque essas leis elas não se sustentam então a aprovação dessa emenda caso seja aprovada é claramente a vitória da demagogia e a enganação dos servidores servidores estes que deveriam sim caso acreditem que seja necessário estar cobrando ao poder executivo e não a essa casa que não tem essa iniciativa e eu ouvi aqui que essa emenda se deu porque o governo se recusou a receber outras categorias que não a segurança pública ora a oposição ela tem instrumentos para pressionar o governo por que a oposição não obstruiu o jetom dos secretários por que a oposição não obstruiu aumento de imposto a oposição vem como emenda no reajuste dos servidores da segurança pública uma emenda demagógica e com vício de iniciativa e os senhores podem ter certeza que o governo ainda vai mandar muitos projetos que ele considera cruciais para essa casa e se a oposição quiser pressionar o governo vai ter ferramentas de fazê-lo para que o governo abra negociações e atenda a outras categorias mas não é através de emendas constitucionais que o judiciário vai derrubar em questão de horas se nós derrubarmos o veto do governador que essas mudanças vão ser conquistadas isso é apenas uma tentativa de construir uma narrativa que demoniza o setor da segurança pública como os vilões como os privilegiados como aqueles que estão sendo atendidos pelo governo enquanto outras categorias não estão sendo então se a intenção é pressionar o governo prejudiquem o governo e não os servidores da segurança pública por favor continuem a discussão senhor presidente senhor presidente eu prestei muita atenção aqui obrigado presidente prestei muita atenção aqui nas palavras do deputado Virgílio e eu concordei com quase 90% do que ele disse nós fomos eleitos para isso Virgílio para emendar para melhorar aperfeiçoar é isso que nós fazemos dia a dia a gente sabe que o executivo não é perfeito e muito menos nós então tudo aquilo que vem do executivo a gente pode aprimorar na casa agora tem uma vedação nós não podemos criar despesa sem ter a receita eu me lembro muito bem do governo do governo Pimentel quando nós chegamos aqui existia uma defasagem grande principalmente na educação e aqui a Bia esteve inúmeras vezes como presidente do Sindicute e por diversas vezes nós tivemos essa discussão eu me recordo que em todas as discussões sobre os aumentos salariais da educação nós passamos por um problema inverso do outro lado estava o sargento Rodrigues e por diversas vezes nós o derrotamos justamente por falta de previsão orçamentária eu acho que a sua emenda melhorou muito mas melhorou muito ela está perfeita mas eu acho que ainda continua com o vício de iniciativa nós não temos a receita para cobrir essa despesa mas eu cheguei aqui nessa comissão representando o meu bloco e a maioria do nosso bloco é favorável a essa emenda e eu vou votar com o meu bloco vou votar favorável mesmo sabendo que essa emenda não vai sustentar recentemente há 4, 5 meses atrás parece-se em setembro outubro do ano passado nós tivemos uma derrota no TJ Minas Gerais de 25 a 0 de uma emenda que não tinha nem aumento de despesa justamente porque ela tinha visto iniciativa perdemos de 25 a 0 eu concordo quando o Virgílio diz que nós temos que nós podemos fazer as emendas governo federal Virgílio a gente sabe nós estamos tratando de trilhão aqui alguns bilhões lá são trilhões e qualquer 0,1% que se aumenta no IPI ou que se aumenta na previsão de receita de imposto de renda na fonte você tem mais 50 bilhões de receita mas nós não estamos tratando disso nós estamos tratando de um orçamento já votado que nós não temos previsão orçamentária e nem receita para cobrir nem esse 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 aumento do funcionalismo da polícia militar eu não sei onde o governo vai tirar dinheiro para pagar isso porque nós estamos parcelando salário parcelando o décimo terceiro sem dinheiro para investimento quem tem viajado pelo interior ele está vendo nossas estradas buraco para todo lado as MGs esburacadas investimento praticamente zero eu acho que o governo vai passar maus pedaços para pagar isso somente da polícia militar então eu vou acompanhar a maioria do meu bloco e vou votar favorável a emenda mesmo continuando discordando da sua eficácia obrigado senhor presidente continue discussão com a palavra deputado André Quintão é em presidente nós estamos vivendo um período no país e no mundo que nós deveríamos todos nós buscarmos a defesa das nossas posições sem desqualificar as intencionalidades e posições de quem representa categorias de quem é de partido diferente acho que nós temos que começar a ter uma prática de convívio mais democrático parar de adjetivar iniciativas e falo isso com muita tranquilidade porque no caso desse projeto específico desde o início nós fomos muito claros o governo estabeleceu uma negociação com o setor que é reconhecidamente importante na prestação de serviço público a segurança pública eu dou esse testemunho podia dar vários acabei junto inclusive com o deputado Rodrigues deputada Beatriz nós integramos a CPI de Brumadinho nós vimos a excelência e a importância do trabalho dos bombeiros da polícia civil da polícia militar se houve um acordo e o projeto chegou acordado aqui e foi bom hoje porque a verdade hoje foi reposta a partir de uma intervenção do líder do bloco de governo deputado Gustavo Valadares que disse aqui isso está gravado para a história que em nenhum momento os blocos sejam de governo independentes ou de oposição tiveram qualquer iniciativa no sentido de protelar de obstruir ou de prejudicar a votação então isso foi muito importante e foi assim hoje no plenário votamos favoravelmente essa questão da constitucionalidade da conveniência ou não de se utilizar esse projeto para discutir a ausência de diálogo com outras categorias eu não vou render essa discussão aqui mas eu poderia principalmente para os deputados e deputadas que estão chegando agora em inúmeras situações legitimamente deputados de oposição ou que defendiam determinados interesses legítimos utilizaram do processo de tramitação legislativa para fazer um processo de escuta com outros segmentos quantas vezes isso aconteceu mas nesse caso é um projeto pertinente porque nesse caso nós estamos falando de um projeto que trata de uma recomposição de uma categoria e eu vou repetir o que eu disse no plenário e olha é natural todos os governos erram nosso governo também em algumas situações errou o governo Zema agora errou errou não em estabelecer a negociação com a área de segurança porque ela merece errou em não estabelecer um diálogo com o conjunto das categorias e vou além o deputado Luiz Humberto o deputado Sávio os líderes são prova disso imediatamente quando o projeto chegou nós dissemos olha seria importante que o governo encaminhasse para casa tivesse a iniciativa de mandar dar uma sinalização ou de negociação ou de alguma recomposição para que a gente tivesse o conforto e a consciência tranquila de aprovar um acordo para segurança mas não deixando que categorias que tem servidores e o deputado Sávio Sousa Cruz sempre menciona também muito importantes tem hoje salários de mil reais mil e duzentos reais mil e quinhentos reais e anos sem a valorização porque o deputado que um dos deputados que me antecedeu disse olha tem que pressionar o governo mas se o governo mandar a gente vota tá mas e se o governo não mandar a gente vai ficar de braço cruzado como ficam as demais categorias então nós aguardamos inclusive até hoje uma manifestação do governo alguma iniciativa do próprio governo ele não tomou e deve ter os seus motivos nós respeitamos mas nós temos aqui a iniciativa em outras ocasiões inclusive deputados que aqui se manifestaram apresentaram emendas estendendo reajuste ampliando reajuste isso já ocorreu então não vou ficar aqui citando eu acho também essa pessoalização personalização partidarização de projetos como esse não contribuem para nada então o importante é que nós apresentamos uma emenda segmentada fatiada customizada uma emenda baseada em índices reais apresentados pela CEPLAG em acordos judicializados que não estão sendo cumpridos e na legislação federal e constituição estadual do piso dentro de uma referência o governo terá se a gente aprovar aqui hoje se a gente aprovar em plenário condição de analisar e estabelecer um diálogo com essas categorias e com a própria assembleia se ele tem proposta melhor do que aquela vamos nós eu até queria não vou aqui polemizar eu acho que a gente não está no momento de polemizar nós estamos no momento de resolver mas sinceramente chamar uma emenda de demagogia de imoral olha eu acho muito estranho que determinada parte da base hoje do governo que está defendendo somente o reajuste para a área de segurança quando chegou na hora de votar matéria que garantia recurso para o próprio governo em matéria impopular como foi a prorrogação da alíquota adicional sobre cigarro bebida para gerar 850 milhões para o governo aí não aí não caminha com o governo na hora de gerar receita não vota na hora de gerar despesa vota para aquele segmento eu não acho que isso é demagogia não não acho isso é uma convicção convicção de fazer o que não imposto eu não quero parecer para a população que eu estou aumentando isso é uma convicção por isso que eu não gosto de adjetivar eu defendi eu não sou base de governo mas defendi a prorrogação do FEM porque na hora de eu reivindicar recursos para política social se eu votar contra o imposto que já existia eu estaria sendo incoerente então eu queria aqui fazer essa colocação de que essa emenda é uma emenda que busca abrir caminhos tratar com equidade o deputado ele está sempre fala isso não é justo que a assembleia feche os olhos para servidores que ganham mil reais mil e cem reais mil e duzentos reais eu acho isso injusto se essa forma que nós apresentamos não foi a melhor nós buscamos o aperfeiçoamento inclusive entre a primeira emenda apresentada pela deputada Beatriz e essa emenda agora apresentada e provavelmente se tivéssemos mais tempo melhoraríamos mas não vamos pedir mais tempo porque nós não estamos nem protelando nem obstruindo então eu queria fazer essa colocação dizer também assim como o deputado Gustavo Valadares registrou que durante todo esse período o deputado Luiz Humberto líder de governo deputado Gustavo Valadares além da própria liderança dos blocos independentes do Sávio do Cássio Ulisses líder da minoria nós tivemos uma atuação muito harmônica de diálogo talvez o governo não compreendeu deputada Celise que era politicamente injusto incorreto inconveniente votar uma recomposição para uma determinada categoria muito importante mas sem nenhuma sinalização política para o conjunto do funcionalismo e aqui queria também fazer a defesa do presidente Agostinho Patrus nós estamos trabalhando aqui dentro do regimento deputado Virgílio que é reconhecidamente um grande economista mostrou hoje um brilhantismo jurídico inclusive para fundamentar essa legalidade constitucionalidade dessa emenda então foi muito importante muito importante e por isso que nós estamos aqui para defender a aprovação dessa emenda e esperando que o governo se sensibilize para continuar o diálogo com as demais categorias muito obrigado presidente ele está aqui em vossa excelência que mesmo com momentos de muita tensão conduz com brilhantismo a comissão de fiscalização financeira e orçamentária com a palavra o deputado Fernando Pacheco boa tarde presidente meu presidente da FFA deputado Elie Tarquin boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes boa tarde também a quem está nos assistindo pela TV Assembleia não há dúvida que todos nós somos favoráveis ao reajuste aumento da segurança pública isso ficou claro hoje no plenário foram 60 votos de 62 existentes então a gente não precisa nós não precisamos nos preocupar com essa questão a questão que pega é o equilíbrio hoje mesmo nesse mesmo plenário houve o equilíbrio do judiciário e do legislativo ele de forma igualitária reajustou o salário de todos os funcionários da Assembleia e de todos do Tribunal de Justiça ou do Ministério Público da Defensoria e só o Executivo então não fez a parte de dar o equilíbrio total aos poderes da República continuando no artigo 24 da nossa Constituição Estadual a remuneração dos servidores aí passa-se para é observada a iniciativa em cada caso judiciário legislativo executivo assegurada a revisão geral anual na mesma data e sem distinção de índice então o executivo ele deu provas que ele é imperfeito e não está fazendo de acordo com os demais poderes da República e quando ele coloca dessa forma se nós não emendarmos e reagirmos ao que está sendo feito nós seremos omissos e isso eu quero dizer para vocês eu não sou e eu lido com o povo em todas as situações seja na minha região ou aqui na capital de forma igual não tem que tratar os iguais de forma diferente nós não podemos jamais deixar de fazer as emendas eu vejo muita gente aqui entrar com a alcunha de projeto autorizativo exatamente para fazer aumento de despesa e agora não pode fazer o que nós estamos fazendo então não pode através do projeto autorizativo que na verdade nem existe e muita gente usa a alcunha do projeto autorizativo para criar despesa para o Estado e muitos projetos passam porque o governo ele revê pode aceitar e ele sancionando fica tudo definido de uma maneira correta e alertada pelo poder legislativo então a gente está fazendo aqui é o filtro necessário para o poder executivo aperfeiçoar uma imperfeição grotesca de se dar só a um segmento de servidores o direito amplo e geral que a Constituição do Estado diz que tem que ser para os servidores e não especificamente um caso de servidores então eu acho que essa casa deu a melhor prova de que ela é coerente equilibrada e também que ela promove a parar arestas que o governo executivo às vezes pode cometer às vezes sem maldade nós não estamos querendo dizer que houve ele fez as contas lá e mandou mas a gente quer rever isso tudo e propor novas contas tem muita coisa que vai ser programado por ele aqui para gerar receita para cortar despesa então eu não acho justo tratar os iguais de forma desigual dessa forma eu vou votar a favor votei a favor do primeiro turno no plenário porque todos estavam esperando esse momento de emendar o projeto para ele ter isonomia igualdade e equilíbrio entre os poderes no que tange aos funcionários desses poderes terem os mesmos direitos então nesse sentido o meu voto sem dúvida nenhuma a favor da emenda da deputada Beatriz Serqueira muito obrigado presidente não agora deputada Celise Laviola com prazer obrigado presidente eu queria cumprimentar o senhor de forma especial todos os colegas que estão minhas colegas também dizer que eu sou servidora pública não estou aqui condenando nada nem dizendo que outro dia disse até numa questão de ordem na comissão de educação na presença do secretário da fazenda que todos os servidores públicos prestam serviço público e portanto todas as categorias têm a sua importância dentro do contexto do Estado mas eu só quero pensar eu não estou dizendo não vou falar questão de voto eu não voto na comissão não faço parte dela mas eu quero deixar claro que nós temos dois problemas pontuais com relação à constitucionalidade o vício de iniciativa pode ser sanado sim concordo com a assinatura mas o vício da falta do estudo de impacto financeiro e orçamentário não tem como ser sanado com a simples assinatura do governador do Estado então eu acho que a gente tem que ter responsabilidade só no pontuar a questão não estou me manifestando nem com relação a voto mas eu estou dizendo que é uma preocupação que nós parlamentares temos que ter e o Virgílio se manifestou muito bem de forma muito clara é constitucional até que encontremos o limite e o limite até então me parece que na apresentação da emenda o limite está no estudo de impacto financeiro orçamentário então eu concordo nós temos que emendar sim é função do parlamentar desde que observado a matéria está no contexto a emenda está no contexto do projeto não é uma emenda que a gente tem concordo porém encontramos esbarramos na questão do impacto financeiro orçamentário que não pode ser sanado com uma simples sanção ou não do governador então essa é a questão é a preocupação eu acho que central que a gente tem que focar no que realmente torna talvez torne inviável a emenda eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido concordo com tudo que foi dito o vício de iniciativa pode ser sanado outras coisas o peso de todas as categorias tem que ser considerado e eu como servidora pública inclusive professora que já fui penso que todos tem que ser considerados penso que devemos para frente sim pensar numa negociação isso é importante precisamos rever a situação de todas as categorias mas entendo que o vício do estudo de impacto financeiro orçamentário é insanável essa é a minha preocupação até agora com relação a emenda que foi oportunamente apresentada pela deputada Beatriz e Bia você sabe que eu respeito muito nessa questão o seu trabalho a categoria que você representa como considero também os da segurança eu acho que até é importante diferente do trabalho que a maioria da gente faz nessa casa porque vocês apresentam categorias específicas e conseguem manter isso isso é bacana eu acho que é um trabalho diferenciado do que nós normalmente fazemos e valorizo muito essa questão mas fica essa preocupação que a gente precisa pensar com certa responsabilidade chegamos no limite ou não o estudo de impacto financeiro orçamentário é essencial é fundamental ou a lei de responsabilidade fiscal não está envolvida no contexto do projeto fica essa dúvida para a gente realmente pensar e analisar na hora de uma decisão definitiva vale como iniciativa vale para a gente começar e conversar sobre as demais categorias eu acho que é importante e acho que o governo não vai se fechar a isso mas eu acho que temos que pensar se essa é a forma ideal ou se vamos como o próprio deputado João Magalhães diz esbarrar futuramente numa condição que vai nos impedir de levar isso à frente de prestar a nossa responsabilidade a todos que estão esperando por essa por essa reivindicação todos que estão esperando por esse aumento essa revisão constitucional que é devida então vamos pensar se essa é a forma ideal somente legítima é pode ser apresentada uma emenda porém eu acho que o estudo de impacto financeiro orçamentário é o limite constitucional no qual esbarramos acho até que o visto de iniciativa com uma conversa e uma negociação poderia ser sanado sim mas esse do impacto eu não vejo como saná-lo no momento para que haja uma sanção sem o veto então a gente tem que preocupar com essa consequência também e no que o servidor está esperando eu acho que a gente tem que focar no resultado que teremos para esses servidores que realmente merecem e tenho certeza que independente da posição com relação a isso estaremos vamos continuar buscando a negociação e vamos continuar buscando favorecer todas as categorias como servidora que sou essa é uma luta que nós temos que continuar nela eu respeito e acho que temos agora vamos pensar a forma ideal de fazermos isso viu parabéns Laura pelo seu posicionamento pela sua fidelidade mesmo ao governo eu acho isso muito importante e eu admiro muito quem faz isso viu parabéns obrigada presidente a palavra o deputado Sávio Souza Cruz senhor presidente senhores deputados deputadas eu também não sou membro da comissão mas dada a relevância da matéria fiz questão de acompanhar toda a reunião e eu acho que todas as manifestações que ocorreram aqui nos remetem a uma questão central referente a um defeito existente hoje no nosso rito processual de tramitação dos processos legislativos por que? porque nós temos aqui regimentalmente uma avaliação da constitucionalidade legalidade na nossa comissão de constituição e justiça apenas apenas das proposições originais então a partir do momento que a proposição começa a tramitar e vai recebendo contribuições vai recebendo alterações nós não temos uma instância de filtro constitucional ilegal para que se avalie se de fato aquilo que foi alterado ou acrescido numa determinada proposição se atende aos mandamentos constitucionais e se atende a questão da legalidade talvez seja o momento de despertar a casa para que a gente possa fazer uma alteração inspirada nós temos dois ex-parlamentares federais o próprio trâmite dos projetos no Congresso Nacional estabelece que ao final da tramitação é feita uma avaliação da constitucionalidade e legalidade mas o que me deixou além disso que me deixou mais atento e que chamou mais atenção é que nenhuma das falas nenhuma das pessoas das mais diferentes formações das mais diferentes origens se manifestou aqui contrariamente ao mérito da emenda ninguém todo mundo aqui diverge do governo até os governistas de que as demais categorias também merecem algum tipo de acolhimento algum tipo de reconhecimento algum tipo de valorização isso foi unânime em todas e apenas os questionamentos havidos referem-se àquela deficiência do nosso rito processual da uma suposta necessária avaliação da constitucionalidade e legalidade fico muito tranquilo eu gostaria assim apenas só de ilustrar no regimento interno há um décimo o requerimento assinado por um décimo do deputado pode voltar à comissão tem um dispositivo que traz a segunda vez só que isso foi muito pouco usado aqui ou talvez nunca a partir da revisão em 2016 por aí 17 verdade ou o requerimento votado em plenário também pode mas eu acho que a gente tinha que consolidar isso como rito ordinário como rito ordinário e não como excepcional a possibilidade de excepcionalizar mas eu ia dizendo o seguinte todos os questionamentos havidos e as dúvidas manifestadas dizem respeito à constitucionalidade e legalidade e eu fiquei muito surpreso impressionado com essa ainda qualidade insuspeita do nosso jurisconsulto do sertão nosso deputado Virgínio Guimarães que Curvelo emprestou a Minas e particularmente ao norte de Minas por pouco tempo e que esclareceu de forma muito objetiva e clara a possibilidade de acolhimento e ainda mais um insuspeita manifestação de natureza jurídica do nosso novo colega de bloco Minas tem história deputado Fernando Pacheco que com uma clareza cristalina também se manifestou mostrando a possibilidade de que essas emendas sejam acolhidas em nome do mérito que todos aqui reconheceram a proposição ter de uma certa forma a Assembleia o coletivo dos deputados fazer uma manifestação em uníssono para o executivo de que a Assembleia deseja que as demais categorias tenham também uma manifestação de acolhimento de solidariedade e de respeito por parte do executivo então é nesse sentido que embora não seja membro da comissão eu fico muito feliz de ver aqui que os representantes do nosso bloco Minas Tem História estarão aqui solidários com o grande contingente de servidores que esperam de nós uma resposta que por enquanto ainda não veio do executivo mas a gente espera que a gente esteja abrindo uma pequena porta para que ela venha em tempo mais breve possível muito obrigado quem mais não uma pequena pequena rápida explicação pessoal fui citado nominalmente até mas eu não vou não vou abrir polêmica nem nada é apenas deputado Bruno Engel não 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 o elogio que você fez que a vossa excelência fez desculpe modestamente eu poderia ter visto a falha que tinha lá e ficava caladinho se eu quisesse por mais 45 dias de chá de cadeira no projeto eu tive o cuidado de alertar a assessoria e o presidente está fazendo a correção eu fiz isso aqui outros viriam também talvez não estou dizendo que sim se não fosse eu não correria eu recebi também o elogio que você fez a correção da emenda até porque eu mostrando que quis foi de fato a assessoria está aqui ela sabe disso eu detectei o problema mostrei para eles e naturalmente o presidente cabe fazer uma emenda dessa mas eu não tinha nenhum interesse em fazer não vou polemizar vou apenas receber ao lado do presidente o elogio pela emenda corretiva quero me engano me fico muito triste de estar ao seu lado pelo óbito senhor presidente senhor nosso professor aqui quero apenas esclarecer que agradeci e parabenizei o presidente porque não sabia que a iniciativa era de vossa excelência assim sendo parabenizo ambos realmente foi foi um lápis de assessoria o artigo 7 é muito pertinente infelizmente a gente tem visto de constitucionalidade nas outras duas emendas agora o artigo 7 realmente necessário muito bem colocado por vossa excelência não tem nenhum questionamento presidente com a palavra o deputado sargento Rodrigues em que pese a ótima lembrança do nosso colega deputado Virgínio Guimarães na ausência de se colocar explicitamente o código civil brasileiro determina que no prazo de 90 dias ela entre em vigor isso já está fixado em lei sim mas é um chá de cadeira longo hein 90 dias 90 dias deputado não alcançará a primeira parcela que se estabelece a partir de 1º de julho mas pode alcançar deputado o Minas ser colocado de novo na fase presidencial e cair tudo bom eu acredito que todos já se manifestaram né então democraticamente eu queria apenas dizer que esse aspecto da demora né tudo isso foi em função da construção de pontos de entendimento dos líderes dessa casa do líder de bloco a partir da presidência do poder e eu fiquei aguardando então e também tem minha opinião que opinião cada um vê o mundo de uma forma né aí tem uma explicação neurológica psíquica que a gente não vai parar não vai abordar aqui no caso né nós absorvemos o mundo através dos órgãos do sentido por isso que nos processos a gente precisa de prova e a prova para provar esse qualquer tipo de projeto da forma que veio tem que passar pelo ciclo é orçamentário tem que passar pela LDO tem com a com a com a revisão plurianual tudo isso o governo não fez esse impacto não previu esse aumento lógico que é super reconhecido a importância dos nossos policiais de toda a a segurança pública que a gente tem que foi unânime já foi dito aqui agora opiniões essas são as mais divergentes né por mais que sejam as formações universitárias bem feitas ortodoxas dentro de um princípio é que é princípio a palavra o nosso vamos dizer assim a nossa constituição ela é composta de princípios e normas rígidas mas tudo é relativo depende muito da meritocracia do estado de necessidade existencial então aí nós temos que pensar na isonomia até da sobrevivência de cada ser humano e por isso mesmo nós vamos colocar então em votação o parecer né o parecer salvo emendas número 1 e 2 número 2 e 1 até veio por ordem de chegada foi colocado o número 2 porque já estava com o número então nós vamos aqui emitir o nosso voto sobre o parecer salvo emendas então em votação o parecer salvo emendas senhores deputados e deputadas que estejam de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado o parecer agora sobre a mesa então nós temos a emenda número 2 né que é da deputada Beatriz a emenda que fez uma análise do poder e colocou cada categoria no seu lugar né com a sua previsão como foi feito na segurança então esse é que todo mundo viu é uma leitura demorada não eu digo assim na busca da solução de todos então nós vamos colocar em votação a emenda número 2 da deputada Beatriz Serqueira se alguém quer fazer algum encaminhamento para encaminhar presidente a palavra do coronel Sandro quero reiterar aqui o meu posicionamento contrário a essa emenda demagógica e que eu considero imoral partidos trabalhadores está usando usando o funcionalismo público para os seus interesses próprios que nada mais é o principal que é a retomada do poder eles fazem tudo pelo poder e lamentavelmente estão usando como massa de manobra demais segmentos do funcionalismo público e lembrem-se vou falar aqui uma coisa que eu ainda não disse porque tudo praticamente já foi dito sobre essa emenda aqui essa famigerada emenda está tudo caminhando para acontecer o seguinte vou repetir aprovação da emenda aprovação em plenário veto do governador retorno para essa casa derrubada do veto ação na justiça pronto não vai ter o reajuste vão ficar chupando dedo aí descobrirão que foram enganados descobrirão que foram enganados mas olha pode acontecer improvável mas pode acontecer que dê tudo errado e não tenha recomposição salarial para ninguém eu não sei o que pode vir a acontecer nisso não só estou alertando que se vier a acontecer e melar esse projeto de lei que nós negociamos durante um ano com o governo saibam todos os servidores da segurança pública o partido dos trabalhadores terá tirado a recomposição salarial de vocês que fique bem registrado isso meu encaminhamento é para votar não contra a emenda recusar a emenda presidente com a palavra o deputado sargento drix presidente vossa excelência nós já votamos o parecer principal já todos nós votamos favorável vossa excelência vai colocar unanimidade unanimidade vossa excelência vai colocar em votação está colocando em votação emenda número 2 eu gostaria de saber qual que é o parecer de vossa excelência sobre as emendas porque a gente tem que votar o parecer do relator lógico então eu vou colocar em votação à medida que alguém quiser fazer encaminhão finalmente eu vou falar eu não vou opinar mas eu vou opinar depois de todos os encaminhamentos posso opinar agora está aqui escrito a minha opinião que do grego chama-se doxa lembrando da Grécia antiga onde todo mundo estava lá no mercado discutindo as coisas eu também tenho direito de ter opinião ainda que às vezes possa chocar alguns ou não eu tenho meu espírito de justiça do todo e atendendo eu tenho um fator de regulação que é a equidade com relação à igualdade isso foi criado por vários juristas e o que mais falou sobre isso já que a vossa excelência está perguntando chama-se John Rawls escreveu sobre justiça é gente da sua estirpe que gosta de conhecer o direito conselheiro do senado americano e ele depois escreveu um outro livro sobre o liberalismo político liberalismo político não é social liberal não ele é liberal mas político ismo é do sistema do liberal então nós queremos dizer que é o seguinte ele fala no fator de regulação o fator de regulação da igualdade é a equidade aqueles que tem menos mais os que tem mais menos apoio do governo mais no sentido da finança do dinheiro da sobrevivência de cada um eu na minha visão na minha profissão eu penso que justiça social é pura intuição de qualquer ser humano é imanente do ponto de vista filosófico e jurídico então baseado nisso eu me manifestei favorável a minha opinião é favorável a emenda que pode ser constitucional como muita gente pensa e deve ser mas não deve pode dever já é mais complicado porque eu acho que tudo existe um filósofo chamado Ortega e Gasset que fala eu e nós somos as nossas circunstâncias e as circunstâncias tem essa diferença brutal de muitos servidores ganhar o salário mínimo então nós podemos até pensar e dialogar nesse sentido ganhar até muitos salários exorbitantes quem sabe podia até ser congelado e outros que não tem nada a gente dá uma condição melhor mas já se fosse justo eu acho que tinha que ser uma correção baseado na inflação desde o tempo que foi planejado de cada categoria mas para a nossa segurança também mais importante talvez o que caiu primeiro na casa e que eu acho que vossa excelência foi como o coronel Sandro aqueles que lideraram o movimento e foi buscar essa solução até por questão de representar muito bem essa classe eu acho que vocês merecem o nosso apoio para ser unanimidade mas isso não impede de em certas circunstâncias vossa excelência que é jurista de melhor qualidade se voltar se buscar o conhecimento kantiano nisso aí você sabe muito bem que as provas da necessidade estão na cara a necessidade isso é o empírico e é baseado numa metodologia científica o formal é aquilo que nós escrevemos como esperança a prova é a necessidade de cada um então eu queria assim fazer esse colorado para dizer que tem a tese e tem a tese né e só se resolve através da maioria dos votos e nós estamos chegando agora nesse momento então nós vamos dizer o seguinte eu sou favorável coloco em votação nesse momento aqueles que estão de acordo com a emenda número 2 da deputada Beatriz permaneçam como se encontram em votação ah bom para encaminhar nosso querido né e amigo deputado eu pedi primeiro para ouvir a posição do relator feita a posição do relator eu pedi para encaminhar presidente mas eu não sou obrigado só uma coisa ninguém vai me seguir aqui vai seguir cada um com a sua opinião com a sua convicção com a sua razão e com a sua necessidade presidente fico mais uma vez à vontade para apenas alertar aqui o que disse o deputado João Magalhães e a deputada Serisa Viola e a deputada Serisa Viola ela foi até um pouco mais além ela disse o seguinte mesmo que se superar o vício da iniciativa que nós temos correntes do direito que diz o seguinte se o governador sanciona suprime o vício da iniciativa existe um outro vício que é insanável intransponível que é a questão do impacto financeiro muito bem lembrado aqui pelo colega deputado João Magalhães deputado muito experiente foi deputado federal por cinco mandatos e pela deputada Serisa Viola o vício pela falta do impacto financeiro é incenável eu continuo com a mesma tranquilidade com a mesma serenidade a emenda que sim deputado coronel Sandro em que pese o líder da oposição ter dito aqui tentado trazer aqui uma fala a escomendida que é inclusive da essência dele eu já convivo com ele aqui nessa casa há pelo menos há 16 anos porque ele está iniciando o quinto mandato então nós já temos 16 anos de convivência o deputado André Quintão sempre muito sereno muito tranquilo e um deputado de uma belíssima atuação falo isso com muita tranquilidade mas mesmo que ele tenha tentado aqui trazer uma roupagem mais amena mais tranquila e dizer que a emenda não obstruiu o trabalho ela obstruiu o trabalho ela obstruiu a tramitação o planejamento que o próprio presidente tinha feito era que o projeto votasse lá na semana passada dia 12 e aí por causa da exata emenda nós tivemos aqui a comissão esvaziada por duas vezes deixou de abrir e o projeto não foi mas a minha tristeza é que aqueles no passado muito recente foram até nós pediu apoio pediu ajuda para aprovar projetos de interesse da sua classe hoje são aqueles que estão aqui obstruindo obstruindo ou criando um cavalo de batalha com o governo com o projeto que levou um ano sendo negociado por nove deputados cinco estaduais quatro federais quinze entidades de classe de forma legitimamente investidos em mandatos para poder estar ali o governo foi nos foi prorrogando 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 as negociações até chegar em um ano de negociação e encaminhou a matéria você que é profissional de outras categorias de outras categorias seja lá qual for que estejam sendo contemplados nessa emenda vou repetir novamente com a mesma tranquilidade estão sendo enganados a emenda é demagógica a emenda não surtirar o efeito que estão vendendo para vocês ou seja não fica tranquilo aí carreira tal área tal nós aqui apresentamos uma emenda que ela vai solucionar o problema de vocês ela não vai ela é enganadora como foi com a proposta ou melhor com a emenda a emenda a construção 97 não nós aprovamos a emenda do piso da educação e eu fui no plenário e falei olha é demagogia estão enganando vocês não vai se aplicar porque deputado federal não pode ter a ousadia de alterar a construção federal pelo menos é o que nos ensinava e aqui qualquer deputado sabe disso e mesmo sabendo disso a emenda ganhou outros contornos voltou aqui de novo em segundo turno por mais que essa emenda tenha apoio da maioria da comissão por mais que ela tenha apoio na maioria do plenário ela não surtirá os efeitos desejados foi assim que eu falei com um dos deputados que eu não vou citar o nome falei assim olha me admiro muito você ter assinado essa emenda você não pode participar de algo que você tenha convicção que o resultado não vai vir então vocês que pertencem a outra carreira não precisa ouvir esse deputado o deputado coronel Sando ou a deputada Laura Serrano ouça aqui a voz do deputado João Magalhães que está votando favoravelmente mas sabe que ela será derrotada lá ou vetada ou acionando o poder judiciário mas aqui deputado coronel Sando além de querer fazer uma emenda demagógica jogar para a plateia e enganar esses trabalhadores tem uma outra coisa que está por trás disso é fazer o enfrentamento e o desgaste político do governo eu não sou deputado da base não meu bloco é bloco independente mas o que a gente vê aqui é isso então os deputados que querem aprovar que vão aprovar aqui e vão aprovar já vou falando aqui deputado coronel Sando amanhã ela será aprovada em plenário porque eu estou afirmando e quem viver verá eu estou afirmando quem viver verá amanhã essa emenda vai ser aprovada em plenário porque é o que eu falei eu não quero ficar mal com a minha base então eu não posso votar contra isso aí eu não posso cada um vem com uma fala e uma roupagem diferente que se amolda a sua condição e a sua posição mas presta atenção senhores servidores públicos que estão sendo encampados com essa emenda os senhores e senhoras estão sendo enganados e eu vou estar aqui nesta casa para na hora que falar assim olha o governo não concedeu o que os deputados aprovaram e eu vou voltar à tribuna e falar olha vai lá naquela emenda pega a origem dela vê quem assinou e bate na porta de cada gabinete aí vocês vão entender exatamente o que nós estamos falando continuo em discussão mas agora já estamos em votação processo de votação você quer encaminhar? encaminhar encaminhamento e vou tentar ser bastante sucinto eu queria nesse encaminhamento dizer que a questão que está em curso agora eu falo principalmente sobre a minha querida Selize e também para a Laura que trocou a deputada Laura Serrano é claro que tem uma questão em dúvida e eu nunca escondi isso mas existe deputado Selize deputada Laura um colchão para essa questão aí que é o o artigo 6º do projeto original ele não diz qual é a fonte deveria dizê-lo mas ocorre que o projeto original também não o faz não faz e foi lido aqui ele deveria trazer previamente as diretrizes orçamentárias e a consignação na lei do orçamento anual a previsão para essa despesa como cobrar de uma emenda aquilo que o projeto original não o fez mas continua pesando sobre a emenda concordo com a deputada Selize e também com as observações da deputada Laura que a realidade fala mais forte do que a lei se não tem dinheiro não adianta dizer que vai pagar a constituição exige dizer a fonte não é por um requinte jurídico é porque a lei tem que se adaptar à realidade para ser cumprida e o que é que faz a emenda ela estabelece não diz onde não esclarece qual a fonte mas diz só entra em vigor se houver fonte então nesse sentido eu fiquei à vontade para votar até porque eu tenho o cuidado sobretudo nas comissões que eu milito até profissionalmente de ter uma postura equilibrada observando essas questões pode ter ousadia em proposições eu acho que faz falta ter um pouco de ousadia mas eu vejo que o artigo 6º ele preserva esse aspecto da digamos da sanidade da usar um palavrão do economismo aqui a rigidez da proposta confere rigidez a proposição é claro que o coronel santo tem toda a razão o coronel santo esse risco de sair prometendo eu nunca o fiz de dizer que isso é a solução para tudo sequer para o projeto original sequer para o projeto original eu sempre lembrei que não havendo a janela de uma de uma definição não sei se durável para que dizer que nós estamos fora do 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 quadro prudencial para as concessões se isso vai ocorrer daí daí eu ter ficado à vontade para falar sobre a emenda que o presidente vai apresentar eu não pude ser autor até porque a nossa adulta assessoria provavelmente iria observar de qualquer maneira mas se desse um prolongado período para entrar em vigor dificilmente nós estaríamos fora do prazo prudencial e cairia inclusive a original esse risco existe a situação pode melhorar e pode piorar então eu não fiz isso não foi para vangloria dizer que eu vi isso não é para dizer que eu não atuei a socapa contra o projeto contra os servidores contra a segurança pública eu apenas fui privado de ser autor mas fico honrado de ser meu presidente está ótimo também então é para dizer que esse risco de fato existe ele existe ele vale para tudo ele vale para tudo eu acho que erra muito se nós apresentássemos isso como a solução daí eu ter me conformado com uma é um formato que eu considero menos justo que é não ter uma garantia geral porque isso poderia ser visto como entrave a aprovação customizada que o governo escolher aquilo para balancear as possibilidades econômicas para que não saíssemos da fase prudencial portanto eu creio que é um pouco um certo arranjo mas que dança de acordo com a música porque também o projeto original ele não é completo nesse particular por isso eu fico à vontade mesmo com meus cuidados com a realidade econômica de votar a favor do projeto nesse momento eu queria pedir veneno aos deputados que para cumprir o regimento interno o encaminhamento seja feito só pelos membros da comissão na próxima essa já está encerrando e até quem me alertou foi o deputado sargento Rodrigues e também todo mundo já está pronto para votar então senhores deputados e deputadas que aprovam o parecer que aprovam a emenda número 2 da deputada Beatriz permaneça como se encontra aprovado com os votos contrários deputados sargento Rodrigues coronel Sandro deputada Laura Serrano agora em votação a emenda número 1 do deputado Noraldino nós já lemos aqui todo mundo está mais ou menos por dentro então nós vamos colocar em votação essa emenda número 2 número 1 número 1 alguém que queira fazer encaminhamento nós estamos à disposição rapidamente farei rapidamente eu creio que a intenção do deputado Noraldino ela é perfeita ela é excelente mas eu creio que o formato que está e até o momento não é o mais adequado então o que eu pretendo fazer nós nós estamos próximos aí de uma de uma assembleia fiscaliza de chamar o governo para explicar essa situação aí vis-a-vis uma decisão judicial porque se for nesses termos mesmo cabe até um crime de responsabilidade se o governador estiver descumprindo decisão judicial mas não é a lei que vai obrigar o governador a fazer uma lei então eu creio que a gente pode eu digamos abraçar a causa sem precisar de aprovar a emenda seria isso para encaminhar para encaminhar a sua palavra o deputado coronel santo só para deixar um registro final aqui seu presidente é sobre declaração de voto não eu estou encaminhando é exatamente porque na verdade essa emenda tem o mesmo teor da outra para mim é um corpo estranho nesse processo que não deveria estar aqui entendeu eu quero só mais uma vez fazer o registro ao que falou o deputado João Magalhães e a deputada Celise Laviola eles corroboram o nosso posicionamento aqui de dizer com todas as letras que os professores e demais segmentos do funcionalismo estão sendo enganados e saberão disso quando em algum alguns desses momentos ou no veto ou na verificação ou na votação do veto ou judicialmente eles irão saber que esse reajuste salarial não será concedido e mais ainda porque não teve ainda o impacto financeiro que é mais grave e nem vai ter então senhor presidente quero deixar aqui um elogio a todos os profissionais da segurança pública do estado de Minas Gerais todos aqueles que participaram do processo de negociação as entidades de classe os deputados estaduais os deputados federais não vou nem nominar porque todos já sabem quem são e dizer que foi longo ardo mas foi eficiente nós jamais esperávamos aqui que acontecesse o que o partido dos trabalhadores fez em relação a esse projeto dando provas do seu descaso com categorias que não estão sob o controle desse partido e não estamos mesmo nós estamos sob o controle do povo de Minas Gerais então parabéns a todos os profissionais de segurança pública e a luta ainda não terminou nós vamos continuar nela e agradeço a oportunidade de poder estar aqui e lutar por vocês da mesma maneira que digo chegue a essa casa enviado por quem é competente que é o poder executivo projeto de lei concedendo reajuste a professores a profissionais de saúde a demais profissionais do estado de segmento qualquer do funcionalismo nós aqui votaremos a favor e ainda defenderemos e não atrapalharemos como tem acontecido conosco aqui então eu encaminho a votação para rejeitar a emenda do deputado Noraldino porque ela é igual a outra e não tem sentido estar por aqui vamos embora mais alguém que queira manifestar então agora eu vou manifestar meu voto também minha opinião opinião depois vira a vota eu sou eu voto pela rejeição está certo da proposta do deputado Noraldino então em votação a emenda número um do deputado Noraldino senhores deputados é em é rejeitando o parecer né a minha parte agora a minha opinião agora em votação senhores deputados e deputadas já votou não a votação da emenda já falei muitas vezes votação da emenda número um aqueles que estiverem de acordo com ela permaneçam como se encontram até para bom por unanimidade então está rejeitada a emenda do deputado Noraldino número um será dada nova redação ao parecer né em seguida terceira fase tem aqui um requerimento do ilustre deputado sargento Rodrigues aí outros agora tinha mais apareceram outros né sargento Rodrigues deputado Bruno Engler deputado delegada Sheila deputado delegado Eli Grilo e o deputado ilustre deputado coronel Sandro nós vamos ler aqui o tema a deputada dos deputados que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alínea A do regimento interno seja encaminhado ao governador do estado à secretaria de estado da fazenda e à secretaria de estado planejamento e gestão pedido de providências para que encaminhem a esta casa projeto de lei que trate da recomposição inflacionária dos salários das carreiras da educação relativa às perdas acumuladas entre janeiro de 2015 a janeiro de 2020 a valorização desses profissionais responsáveis pela promoção da educação básica em Minas Gerais é medida urgente uma vez que são eles os que se dedicam à formação integral dos estudantes com vista ao exercício da cidadania e à inserção ao mundo do trabalho ora ser disso que a educação é fundamental para a transformação de uma nação e esta se faz principalmente por seus profissionais que devem ser antes de tudo respeitados assim diante do exposto contamos com apoio dos pares na aprovação deste requerimento em votação requerimento seus deputados com a prova permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade ficou de fora os profissionais da saúde que a gente tanto pensa cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada às 14 e 15 horas amanhã determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos urgente reunião